Tenho o direito de receber uma pensão por morte, mas também atendo os requisitos do BPC Loas. Eu posso renunciar à pensão por morte para preservar o BPC Loas? Lembrando que o BPC Loas é um benefício não cumulativo, um benefício assistencial que não é cumulável com benefícios previdenciários para o mesmo titular. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente e compartilhe. Por favor, não põe as propagandas. Vamos lá. Recebi, tem um outro vídeo sobre esse mesmo tema aqui e recebi alguns questionamentos. O seguinte, o BPC Loas é um benefício de um salário mínimo e ele poderá ser revogado, caso o seu beneficiário, caso o seu titular, deixe de atender aqueles requisitos. Os requisitos do BPC Loas são dois. Baixa renda, que é o requisito permanente, e o segundo requisito ou será a idade superior a 65 anos ou a incapacidade para o trabalho. Quando que vale a pena abrir mão da pensão por morte? Depende. Olha só, vamos imaginar um casal de idosos. Um deles falece, mas esse casal deixou um filho com deficiência. Vamos imaginar, o casal deixou um filho com deficiência. Um filho deficiente físico, incapaz para o trabalho. Existe a figura da pensão por morte para o filho adulto. Por favor, assista o vídeo que deixarei aqui. A pensão por morte para o filho adulto é reconhecida judicialmente, apesar da má vontade do INSS. Caso aquele idoso, o idoso sobrevivente, a viúva ou o viúvo, solicitem a pensão por morte, o benefício previdenciário, pensão por morte, será dividido entre os dois. Entre a viúva ou o viúvo e o filho deficiente, o filho incapaz para o trabalho. Então, a viúva e o seu filho dividirão entre si uma pensão por morte. Aquele núcleo familiar receberá aquela pensão por morte. Mas aquele, o viúvo ou a viúva, que tem mais do que 65 anos de idade e tem baixa renda, não poderá acumular a sua pensão por morte, ainda que seja parcial, com o benefício de prestação continuada, o LOAS. Neste caso, por exemplo, talvez valha a pena ele renunciar à pensão por morte, ele não pedir a pensão por morte, para que o seu filho receba aquele valor e ele, o viúvo ou viúva, siga recebendo ou passe a receber o BPC LOAS. E aí, então, aquele grupo familiar terá duas fontes de renda. O filho receberá a pensão por morte e a mãe, a viúva ou o pai, o viúvo, receberá o BPC LOAS. Esta é uma das hipóteses. Outra hipótese, em que o falecido tinha filhos menores de idade, de uma relação anterior, não interessa. E ele falece, o viúvo ou viúva poderá receber a sua parte da pensão por morte em concorrência com os enteados. Neste meu segundo exemplo, ele, o viúvo ou viúva, sequer está preocupado, vamos imaginar, sequer está preocupado com os interesses daquela criança ou daquele filho incapaz para o trabalho. Mas o que é melhor para ele? Receber um BPC LOAS de um salário mínimo? Ou dividir com os demais dependentes do falecido uma pensão por morte, cujo valor talvez corresponda a muito menos do que um salário mínimo apenas para ele? Esta avaliação ele precisará fazer. O tema 240 da TNU, ele diz o seguinte, os dependentes que recebem ou têm direito a cota pensão por morte, podem renunciar esse direito para fim de receber o benefício assistencial de prestação continuada, uma vez que preenchidos os requisitos da lei 8.742 e 93, que é a lei orgânica da assistência social. Então, hoje, este tema, o tema 284, ele é de 2021. Hoje, pelo menos, a jurisprudência já está bastante alinhada neste sentido. É possível fazer esta renúncia estando amparado pelo tema 284 da TNU, que eu acabei de ler. Existe um detalhe, uma questão importante. Talvez, não sequer seja necessário fazer a renúncia. O segurado, desculpa, o dependente do segurado pode simplesmente não encaminhar o benefício em seu nome e deixar que o seu filho, o seu enteado ou aquele outro dependente formule o mesmo pedido. E ele, então, seguirá a vida recebendo lá o seu BPC Loas. Mas, caso seja aberta esta discussão pelo INSS, ele terá o tema 284 da TNU como argumento defensivo. Esse tipo de reflexão, esse tipo de análise é muito importante para que você tome a melhor decisão dentro das hipóteses legais, dentro das opções que a própria lei e o próprio direito lhe apresentam. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.